Pra você que anda meio sem ideia do que assistir lá no catálogo da Netflix, hoje eu resolvi separar seis filmes diferentes, alguns conhecidos, outros escondidos, que vão fazer valer a pena a sua assinatura. Meu amigo, minha amiga, desde já eu conto com o seu like e com a sua inscrição pra continuar trazendo listas como essa, beleza? Pois então, bora pro vídeo! Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e vamos começar com um filme pouco falado, porém sensacional, que talvez você tenha deixado passar despercebido. Atena é um daqueles filmes que conseguem unir um roteiro relevante a cenas de pura adrenalina. Ambientado num conjunto habitacional lá na França, a confusão começa quando, após um conflito entre a polícia e alguns moradores, as pessoas ficam sabendo que um jovem teria sido covardemente assassinado. Sem pensar duas vezes, o irmão desse jovem que foi morto, chamado Karim, resolve dar início a uma rebelião, transformando o local numa verdadeira zona de guerra contra a força policial. O Karim e todos os moradores envolvidos na confusão, exigem que seja revelado o nome da pessoa que matou seu irmão. Sério, pensa só num filme que não para nem por um minuto. Desde a primeira cena, a ação rola solta, com uma direção inventiva e audaciosa, que se utiliza de movimentos de câmera tão diferentes, que não dá nem para saber como que eles foram feitos. É um filme repleto de críticas sociais, que tenta observar o conflito pelos dois lados envolvidos. Da mesma forma que a gente acompanha a guerra pelo ponto de vista do Karim, há do outro lado o policial Abdel, que transmite a perspectiva da polícia sobre esse caso. Na sequência, vamos falar de um dos filmes mais polêmicos dos últimos tempos. De 2014, a entrevista, para quem não lembra, foi aquele filme que fez muita gente ficar com receio que por causa dele ocorresse uma guerra na vida real. E você vai entender o porquê. Na trama, David Skylark e o seu produtor Aaron, vividos pelo James Franco e Seth Rogen, comandam um desses programas de auditório extremamente sensacionalistas, sabe? O seu conteúdo por si só já é bem decadente, mas com as baixas na audiência, os dois sentem que precisam agir rápido. Eis que a dupla tem uma ideia. Por que não tentar entrevistar ao vivo, para o mundo inteiro assistir, ninguém menos que Kim Jong-un, o líder supremo ditador da Coreia do Norte? Tá, mas por que o filme foi tão polêmico? Bom, para começar, ele se trata de uma comédia bastante escrachada, que não liga de tirar sarro e humilhar quem quer que seja. Agora, imagine isso, eles usaram o nome real do Kim Jong-un, sem nem disfarçar nada. E fizeram com ele coisas que você vai ver no filme, que é claro que instantaneamente pegaram mal. Aliás, o próprio Kim Jong-un se pronunciou dizendo que não gostou do filme. No geral, para além das polêmicas, é um filme bem irreverente, que consegue sim arrancar risadas do público. Indo agora para provavelmente o filme mais conhecido de hoje, junto com outro que eu vou citar depois, no clássico Closer, Perto Demais, a história gira em torno de, digamos assim, um quarteto amoroso. Primeiro, a gente conhece Dan, um escritor vivido pelo Judy Lau, que certo dia conhece, por acaso, uma moça chamada Alice, a Natalie Portman. E ela se torna imediatamente uma fonte de inspiração para sua escrita. Ele necessita dela. Porém, ao mesmo tempo, o Dan se apaixona por Anna, uma fotógrafa interpretada pela Julia Roberts, que, por sua vez, em breve, se tornaria noiva de Larry, o personagem do Clive Owen. Bom, nesse emaranhado que se forma entre essas quatro pessoas, muitos segredos e confissões serão colocados em jogo. E cada pequena atitude de qualquer um deles vai interferir diretamente no destino dos outros três. Dá para dizer que o enredo, embora linear, flui no estilo Histórias Cruzadas. É inevitável você tomar lado entre os personagens. Você sempre vai escolher um deles para defender. Mesmo sabendo que ninguém nessa história é santo. Um filme sobre a busca da felicidade em detrimento à estabilidade financeira. Ou vice-versa. De 2020, concorrendo a diversos prêmios internacionais daquele ano, a gente tem o filmaço independente Seu Nome Gravado em Mim. Em 1987, após décadas de censura e opressão por parte do seu governo, Taiwan finalmente via chegar ao fim a sua lei marcial. Porém, é claro, as sequelas daquele período permaneceriam por muito e muito tempo ainda. E é nesse contexto que Jai Han e Bird, dois estudantes daquela época, se conhecem e desenvolvem em sigilo absoluto uma paixão um pelo outro. Pois é, a gente está falando de uma sociedade extremamente preconceituosa, que faria da vida dos dois um inferno se descobrisse a verdade sobre eles. E é por isso que o Jai Han e o Bird se veem forçados a ocultar de qualquer maneira, de todos ao seu redor, o que existe entre os dois. Com atuações marcantes e um Q de realismo que torna tudo ainda mais impactante, Seu Nome Gravado em Mim aborda temas que atualmente estão ganhando voz, mas que lá nos anos 80, ainda mais em Taiwan, eram tidos como tabus e assuntos evitados pela maior parte das pessoas. E a nossa próxima dica é de um filme de Pedro Almodovar, Ou seja, o filme mais inusitado e diferentão de hoje. No drama, com pitadas de suspense, fale com ela, o espectador está prestes a conferir uma história tão absurda, que só podia ser mesmo obra do Almodovar. Tudo começa quando uma mulher sofre um grave acidente e é internada num hospital. Ali, o seu amante, chamado Marco, resolve visitá-la todos os dias sem falta. Marco acaba conhecendo o enfermeiro Benigno, um funcionário do hospital que trabalha no quarto ao lado, cuidando exclusivamente de uma paciente em coma chamada Alicia. O Benigno já está ali faz muitos anos e, por conhecer tudo no local, ele se torna um amigo do Marco. Porém, ao passo que eles vão se conhecendo melhor, vários segredos absurdos e impensáveis vão sendo revelados. Primeiramente, é um filme com um final muito surpreendente. Sério, espere por um baita de um plot twist. Ele trata de temas bem pesados e tem quem fale que o filme, de certo modo, romantiza assuntos que não deveria. Eu vejo de outra maneira. Eu acho que a ideia do filme é mostrar justamente como a mente humana pode se converter em algo completamente maligno e sem escrúpulos. E por isso mesmo, os personagens foram traçados da maneira realista e indigesta que você vai ver. Agora sim, junto com o Closer, o filme mais conhecido de hoje e também um dos mais comoventes já feitos pelo cinema. Se prepara que o menino do pijama listrado é o que a gente pode chamar de um verdadeiro soco no estômago. Segundo a Guerra Mundial, o jovem Bruno se muda com a sua família para uma casa ao lado de um campo de concentração, já que o seu pai é quem comanda o lugar. Na sua inocência, sem entender o que acontece naquele campo, o Bruno acaba conhecendo um menino judeu da sua idade que, no entanto, diferente dele, né, que pode andar livre por onde quiser, o menino judeu, no caso, é mantido preso naquele campo de concentração, separado por uma grade. E o Bruno não entende de jeito nenhum o motivo deles ficarem separados. E muito menos o porquê de um menino usar aquele uniforme. Bom, uma amizade considerada proibida. E quando eu disse que é um dos filmes mais comoventes já feitos, acredite, eu não exagerei nem um pouco. Tem cenas que, a partir do momento que entram na sua cabeça, dificilmente serão apagadas. Quem já assistiu vai concordar comigo, e pra você que ainda não viu, já vai separando um lenço que, com certeza, você vai precisar. Pessoal, me contem aí embaixo se vocês já conheciam os nossos seis filmes de hoje, e quem souber de outros bons títulos pra ver na Netflix, deixa também a sua sugestão. Pois, se o conteúdo foi útil, por favor, deixe o seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo, e até mais ver.